Eu vejo a força é hora de botar pra fora a felicidade Na alegria de falar do rei, me mostrando com essa simplicidade Eu vejo a força é hora de botar pra fora a felicidade Na alegria de falar do rei, me mostrando com essa simplicidade A saudade, a saudade, vem pra derriter o tempo que passou A essa lembrança que ficou, momentos que não esqueci Eu, cheio de fantasias, na luz do rei menino Lá no seu cachoeiro, e lá foi eu De calhapé que a onda me levar Na jovem quadro rock é embalar Vivendo a paixão Amigo de pé, lá vem o coração Quando o amor invade a alma É magia, é inspiração da nossa canção Poesia, o beijo na cruz é só pra dizer Como é grande o meu amor por você Quando o amor invade a alma É magia, é inspiração da nossa canção Poesia, o beijo na cruz é só pra dizer Como é grande o meu amor por você Nas curvas dessa estrada A vida em canções Chora a viola Nas veredas dos setores Lindo é ver a natureza Por sua beleza Amor e seus peços Amor e seus peços Faz bem aos corações Até com o meu bem seguido Outra vez estou aqui Vivendo esse momento lindo Amor e seus peços 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 Obrigado.